O que ia acontecer aqui? O senhor que vai na caju marca Oh, 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 oh Vem, vem, vem Japa puxa referência boa, é massa E no cristal eu garanto que a rima você é sequela Até porque ainda mano na camisa tem meduta Mas meu cristal é possuído e se tem forma e pedra Então, cê sabe como aqui nada não pega Cristal que é massa, garanto eu aniquilo Não faz o sinalzinho que é não, não Até porque essa pedra é fadio, caiu e quebrou granito Todo mundo vê o mendulho, só fala em pedra, em pedra, em pedra Cê deram o golpe de genio que leva o sol azul e vira pedra Mostra, chego nas plantas na vida, chego no improviso É o golpe de genio do céu pra terra, é suicídio Mostra a rima no front, olhando pra cima, mas eu tô aí embaixo Se abrir a guarda, leva o soco, martelo cruzado Mostra, vai gozar no cabelo É porque tem muito piolho aperreando o teu celebreiro Ei, 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 então, tá vendo? É porque é coisa que aqui eu vou te explicar E no freestyle eu garanto que tu é imoral Pintei numa resposta boa até na exosfera No pirata e pele, você ficou sem a idade sentimental Eu sei lá que adentro, eu esperei um verso coerente Aí, ciclófico agora pro porra Esqueci, mas mente, mas que mente, mas eu mostro o flow Errei aqui o verso, mas eu gosto de conversar com o flow Não, não, conversa com o flow Ah, a rima que eu vou fazendo e eu garanto nunca é 13 Até porque você até chamou até de ciclópolis Não é o X-Men, eu só te matei com o meu laser Oh, laser, fugir, pegadinha do povo Falar de 13, eu lembro aqui o viciado e assistir a Globo Oh Ah, eu mostrei a cabo de novo É Red TV, é Globo Recal, matei no povo Oh Bargulho pra batalhar Existe já essa porra que é o final da batalha É o que acontece aqui E vai na casa e marca A ideia é cheque, a melhor rima se destaca É o que acontece aqui E vai na casa e marca Oh, 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 oh Está o que batalha com o look e sempre se fode Se eu sou da arma dos deuses, só pra quem levar choque Então se liga na rima, no flow e o pedido Que o rap é mágico e improviso O rap é que tu vive, é a vivência Bate continência, é, dispensa, é Confensa rei, mostra que pensão é seis Tipo rei, príncipe da péssia Eu sou o príncipe da péssia Não, você é o príncipe da péssia Freestyle que eu vou mandando, esse é o instante Você é o príncipe da péssia Bateu continência e a ditadura Mas como se nesse filme não passa que pode um monte Então, você sabe como aqui você é sequela E no freestyle hoje eu provo que eu sou contra-regra Até porque isso é sem medo Tu quer fazer um filme e se prepara Pois eu cortei teu roteiro Não cortou o meu roteiro, eu cortei teu dedão Cortei teu pescoço que é fuleiro e tua improvisação Mostra o que na rima e fala que tu quebra o roteiro Eu mostro que tu me pega, eu quebro reta É porque eu penso no ambiente, eu faço uma horta Eu quebrei o teu dedão, molecula e a horta Tá vendo como é foda? Freestyle é no instante, jorro porra nenhuma Esse sangue não é gigante Você fala que parte minha horta Sua rima é porca Que pena que sua horta tá morta Pode deixar na porta Não tem faga pra você, é o cadeado da volta Você sabe que minha rima é no instante Na horta joguei THC e foi meu fertilizante Você sabe o que faz? Não dá pra comparar Joguei água de rima e foi mudar Caralho, barulho pra batalhar Se destaca o que acontece aqui Ele é de Baracá Jumaica Se destaca o que acontece aqui Ele é de Baracá Jumaica Oh, 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 oh Vem, vem, então E no segundo verso falou de Zeus e do choque Freestyle que eu faço Na improvisação Até porque eu tô numa nesse oceano belo Água viva se bateu em mim Não foi com esporão Então, isso que é bom É não é ruim E no freestyle eu garanto Não foi com não aturo Até porque quem dera Que o veneno foi é forte Eletrizando um corpo Matando-me em dois minutos É por quem briga de galo Galinha não se mete Se diga pro jantar Eu gosto que é tendo rap Vou quebrar tua cabeça o cacetete Eu gosto que aqui a minha rima é Rola e repete Tua rima é mais antiga Do que a fita, cacete Se diga Eu gosto que eu proceder Repete Close, reset Vem, não defendeu Vai se ferrar Eu te aniquilo E veja como no freestyle Isso é assubiu Tá vendo como é Brigada e galo Tu se fode Aqui pitinho Com o peito luz Não há como foi o pio É porque eu já pitinho Quis acompanhar o pinto É só acompanhar o beat Quer falar de galinha E no freestyle Eu garanto que é o prospero É claro Sabe qual é o problema? Esse pitinho Nem nasceu Tá do ovo E ainda não passa De um feto Não fede até feto Ele fala que eu prospero Tu quer mandar rima boa? Eu paro e espero Mas eu sabe que eu arranquei O teu nero Porque no flow Eu tô mais esperto Eu tô mais esperto Eu tô mais esperto